Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao programa Abrindo a Bíblia. E com certeza hoje Deus mais uma vez vai falar com você, vai falar com todos nós que estamos ligados neste programa tão abençoado. Eu sou a pastora Daniela Gama, hoje estou aqui substituindo a apresentadora titular deste programa, a nossa querida, amada pastora Raquel, que está em outros compromissos, não pode estar aqui. Mas nós vamos dar continuidade a esse ministério tão abençoador, que tem feito grande diferença na vida de muitas pessoas no Amazonas e em todo o Brasil. E no programa de hoje nós vamos estar falando a respeito do poder da gratidão, ok? O poder da gratidão. Talvez você pense assim, ah, mas esse assunto não é muito interessante para mim, porque eu não tenho muito a agradecer. Mas eu quero te convidar a permanecer conosco, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião e baseados na palavra do Senhor. Nós vamos aprender o quanto ser grato traz vitória, o quanto ser grato traz bênção e abre portas para as nossas vidas. Você está precisando de vitória? Está precisando de milagre? Está precisando de portas abertas? O Senhor tem isso para você. Nós precisamos aprender os segredos de Deus. Precisamos aprender a cumprir e a obedecer os princípios contidos na palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, abra o seu coração, se prepare, porque Deus vai falar tremendamente conosco neste dia. E o programa Abrindo a Bíblia vai no oferecimento da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus no Amazonas, essa igreja poderosa, que ama missões, que ama as vidas. E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço aos nossos pastores, o pastor Jonatas Câmara, presidente desta igreja, a minha pastora Ana Lúcia Câmara também, primeira dama da Iadã. Que Deus continue usando a vida de vocês. Vocês são pastores do nosso coração e nós amamos a nossa igreja. O Abrindo a Bíblia vai também no oferecimento da melhor faculdade do Amazonas, a faculdade mais top. Eu estudo lá. É a faculdade Boas Novas. Você que não conhece, entre no site, peça informações com certeza. Lá tem um curso de graduação, pós-graduação, ou um curso de extensão que com certeza vai abençoar a sua vida e vai lhe preparar para entrar no mercado de trabalho e também para fazer a obra de Deus com mais excelência e mais qualidade. Eu quero falar também do IEBN, Instituto de Educação Boas Novas, o lugar ideal para você colocar o seu filho, estudo com qualidade, baseado em princípios cristãos. Você só tem a ganhar. E lembrando que a partir de 2016, o IEBN vai oferecer também ensino médio. Portanto, vai dar para colocar todas as crianças num só lugar. Um lugar abençoado. É o IEBN. E finalizando também aqui os nossos patrocinadores, nós queremos falar de você, semeador. Você que nos ajuda. Você que através da sua oferta, você que através do cofre pão, depositando aquela moedinha todos os dias, você tem nos ajudado. Você tem ajudado a Boas Novas a continuar levando Jesus em alta definição, levando as Boas Novas de salvação. Então, eu quero agradecer a sua companhia. Nós vamos para um breve intervalo agora. No próximo bloco, a gente volta falando sobre o tema de hoje, um tema muito especial que o Senhor colocou no meu coração para trazer neste dia. O poder da gratidão. Eu volto já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim. Obrigado.